Pessoal, hoje eu quero ensinar vocês uma técnica, como que vocês vão fazer pra você fritar a sua linguiça. Eu achei super prático, né? E eu achei super legal também, e ajuda a gente a facilitar, pra não ter que sujar o fogão, pra não ter que mexer com... pra ele poder ficar bem douradinho, tá? Eu vou ensinar pra vocês. Então, o primeiro passo, gente, vocês vão furar toda a linguiça, tá? Se vocês quiserem cortar, vocês cortam. E você fazendo essa dica, gente, a linguiça não fica seca, a linguiça fica saborosa também, entendeu? Porque você sabe, se a gente não souber fritar a linguiça, você acaba queimando ela, e ela acaba queimando por fora, e ela continua crua por dentro, né? E essa técnica, gente, eu aprendi com o chefe de cozinha, assistindo o programa dele aí, eu achei super legal, né? Porque aqui em casa eu sempre frito com linguiça, gente. Eu falo, eu não gosto muito não, né? Mas é essa técnica que eu aprendi. Então, eu vou pegar essa panela, vou colocar toda a minha linguiça aqui nessa panela. Se você quiser cortar, vai ficar a critério de você, tá? A gente vai utilizar, gente, meio copinho de água e o mesmo tanto de água de suco de laranja, tá? Aí você vai ligar o seu fogo e você vai deixar ele aqui, sem pressa, tá? Você pode tampar normal, tá? Você pode tá tampando ela e deixa. E aqui eu vou utilizar uma cebola, que depois que eu mostrar pra vocês como ela vai ficar maravilhosa, aí a gente vai usar a mesma panela, só pra dar essa douradinha na cebola, pra ficar bem legalzinha, tá bom? A hora que ela estiver no ponto, eu vou mostrar pra vocês. Ok. Quero mostrar pra vocês como é que ficou a linguiça. Tá, gente? Ela tá bem douradinha. Tá vendo? Tá? Eu sei que ela não tá crua, agora o que que eu faço, pessoal? Eu jogo essa cebola aqui dentro, tá? Uma gotinha de água, tá? Só uma gotinha de água. Uma pitadinha de sal na cebola, tá? E uma gotinha de azeite, tá? Aí você vem aqui, tá? Depois você coloca aqui de novo, gente. Pra finalizar o seu prato. Olha só. Que maravilha, gente. Não fiz sujeira, não sujou meu fogão, não espirrou gordura pra lugar nenhuma. Pra lugar nenhuma. Foi super fácil. Quando vocês fizerem, vocês podem estar temperando o arroz. Enquanto o arroz cozinha, você já prepara a linguiça. Tá? E agora, pessoal, a gente vai colocar aqui, tá? Na travessa. Pra eu mostrar pra você que coisa gostosa, gente. Aí você vem aqui. Um punhadinho de salsa. Você coloca aí em cima. Tá? Deixa eu pegar mais um pouquinho. Olha, pessoal, como que ficou a maravilha, meu prato. Tá vendo? Não, é simples, tá? Espero que vocês gostem e curte o meu canal aí também. Tá, pessoal? Olha só que maravilha, como que ficou. Tá? Faça, se vocês gostar, compartilhe e também comenta aí se vocês gostaram. Beijo, gente. E aí, gente, pra você fritar a linguiça sem sujar o teu fogão. É simples. Aprendi com o chefe de cozinha. Eu assisti no programa dele e achei super legal e eu quis compartilhar com vocês, minha querida. Tá? A hora que vocês fizerem. Se vocês gostarem, compartilhe e se inscreva também aí no comentário se vocês gostaram ou não. Tá bom? Assiste o vídeo e aprende essa técnica. É super fácil e vai ajudar muito vocês, dona de casa.